Hoje é o dia de trazer a continuação do vídeo lá do entortamento do tronco que eu fiz esses dias atrás. Se você não assistiu, sugiro que você pare o vídeo aqui agora e assiste lá antes. Porque hoje a gente vai plantar, ó, ó, uma pancada de muda lá no terreno, que eu tenho umas mudas plantadas lá. E é a continuação do vídeo como fazer um viveiro de bonsai. Você que tem a pretensão de um dia viver de bonsai, meu, assiste essa série desde lá do comecinho, que eu tenho certeza que pode mudar sua vida. Já pensou? Já pensou, gente? O que mais falta hoje no Brasil é produtor de mudas pra bonsai com qualidade, movimento, conicidade. E é isso que eu tô ensinando nesta série. Então, se você tem um terreninho dando bobeira aí, ó, aproveita e assiste essa série toda. Eu tenho certeza que, ó, você pode ganhar dinheiro, hein? Vai por mim, ó, vem com o parque que vocês passam de ano. Segue no vídeo! E cá estamos nós. Olha, gente, como tá alto isso aqui. E uma curiosidade, gente, olha que legal. O engrossamento do piteco no chão é muito rápido. Muito rápido mesmo. Olha a base deles. Isso aqui tem, acho que, um ano. Dois. Olha esses caras aqui, ó, que foram plantados primeiros. Olha só. Como é que já tá. E isso aqui, eu tô deixando eu crescer meio desvairadamente. Porque a gente vai vir, eu e o professor Pequim aqui, nós vamos fazer podas radicais aqui, de um jeito que vocês não têm noção. Tá? Então, isso aqui é só a base. É só o começo do desenvolvimento. Ó, essas aqui, eu plantei a última vez que eu vim, ó. E olha como pegou forte. Eu plantei, acho que umas 10 mudas, ó. Aquela piquititinha ali também, ó. Deixa eu ver se eu consigo apontar o dedo. Ó, vem aqui, ó, tá vendo? Essa piquitinha aí. E hoje, tem mais, hein? Olha tudo, tá, moleque? Bora parar de papagaiada. Ah, e outra coisa, tá? Eu pedi pro menino, o Cido que me ajuda aqui, ó, a fofar a terra pra mim. Ó, como a terra tá bem fofadinha. Eu já vou plantar mais uma muda aqui, uma muda aqui. Vou deixar só um corredor pra gente passar. E o resto, gente, vamos plantar tudo. Sem dó, nem piedade. Segue no vídeo. Todas mudas descarregadas. E, gente, uma dica, tá? Duas. Você que não tem água pra regar, procura plantar no mês de março e abril. Que é a época das águas. Então, em mês, dois, que a planta vai enraizar, já ajuda. E depois, beleza. A chuva continua regando, dependendo da região. Mas se você tiver água, melhor, tá? E segundo, jovem. Se você não gosta de trabalhar, de suar a camisa, olha. Não entra nessa, não, jovem. Não é pra você. Aqui é trabalho duro, de verdade. Tô achando que é brincadeira, não. E bora, né, gente? Olha. Esse aqui é um Ficus microcarpa. Que eu vou tirar uns alporque dele logo, em breve. Esse cara aqui, ó. Uma primavera aqui, bonitona, que tá ficando, hein? Rapaz, cria um movimento aqui, ó. Sozinho. Mas eu acho que essa parte aqui morreu. Vamos ver aqui que ela vai... Vai nos presentear. Enxadão na mão. Bora cavar, né? Tem buraco hoje que não acaba mais pra fazer. Ó, pitanguinha. A gente tava lá na loja moscando. Já plantei ela no chão também. Eu plantei uma. Duas pitangas. E tem uma cerola aqui também, enfiada no... Ó, três pitangas, na verdade, ó. Essa aqui também tá... Tá engrossando. E aquela ali, ó. É uma cerolinha. Tudo que eu vou... Vou juntando, vou plantando aqui, gente. E agora, gente... Vai começar o plantio. Por que que eu tô plantando esses juníperos aqui em cima? Porque o piteco, tá vendo que ele cresce muito alto? E precisa de muita altura. Aqui, ó. Vai dar tempo. Até essas aqui crescer. E esses aqui começar a fazer sombra, vai demorar. Então, a gente vai plantar aqui. As covas já estão abertas. Os arames. Vamos primar nesse, gente. Não parece, viu? Mas cansa. O coração tá 162 batimentos. 164 agora. Eita, nós. E aqui, ó. A gente vai desfazer o mínimo de torrão possível, tá? Como que eu vou fazer pra filmar isso, eu não sei. Deixa eu ver se eu... Eu tô sem tripé. Eu vacilei e esqueci de trazer. Vamos dar um jeito aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui, gente. Vamos ver no chão. Vamos colocar um torrão aqui. E desse lado. Como que a gente vai fazer, ó? Se liga. Vira o vaso. Dá uma batidinha. Ó. Torrão inteiro. Coloca uma terrinha no fundo. E... Zaz. Tem que estar na altura boa. E agora... A gente acerta com terra fofa do lado. Esses torrões, assim, ó. Não quero. Essa terra fofinha. Aí vai, ó. Esparelhando com a mão. Um já foi. Outra dica, tá, gente? A cova... Quando você for plantar... Essas mudinhas retas... O que que você vai fazer? Em vez de você plantar ela... Nesse jeito... Você vai fazer... Desse jeito aqui, ó. Planta. A muda. Torta. Porque assim, ó... Você já começa a ganhar... Movimento natural. Quanto mais tortinha ela ficar... Melhor. Como é que é adubação? Como você faz? Aqui não faz. A terra é boa. Tá vendo? Então... Futuramente eu pretendo vir com aqueles... Adubos granulados e jogar. Mas ainda não tô precisando, não. Por enquanto tá... Tá indo bem. Então, ó. Então tá sempre tortinha pra você ganhar movimento. Porque, ó. Tá vendo esse cara aqui? Automaticamente a força vai vir pra esse cara. Então, olha o movimento que a gente já ganhou. Fez um S. Natural. E, na sequência, já rega até, ó. Rega porque... Antes vamos desidratar essas mudas aqui. E o negócio é esperar... A chuva vir, né? Aí a gente depende um pouco da sorte. Eu vou contar aqui... Hoje eu vou regar. Eu vou contar mais ou menos uns 5, 6 dias. Se não chover aqui... Aqui... Ó, tô todo pingando já. Se não chover... Eu vou ter que vir aqui... Com o regador. Eu tenho aqueles... Aquelas bombonas... De 50 litros. Eu paro no posto, encho... E venho aqui... Pra regar elas. Ó. Uma brincadinha. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis mudas plantadas aí, ó. Tem todo esse espaço aqui pra gente preencher hoje. Vamos ver se essas mudas aqui... Vai dar ou se vai precisar de mais. E tá aí, gente. Tudo plantado. Faltou um pouco de muda. Eu acho que mais umas 5. Opa. Olha o serviço. Olha o serviço. Esses brotos que estão pequenos, gente... Pra gente acelerar o crescimento deles, em comparação aos outros... É só ir tirando os brotinhos ladrão, tá? Vai tirando esses brotos de baixo... Que eles crescem mais rápido, tá? Esse aqui, por exemplo... Tá vendo que ele tomou esse como ápice? Então você vem aqui, ó... E começa... Arrancando esses caras de baixo. Porque isso acelera... O crescimento pra cima, ó. Tá vendo? Dividindo. Energia. Ó. Já vai... Preparando. Essa aqui também, ó. Outro ladrão. E já vai arrancando tudo. Olha os veios que começam a formar aqui, ó. Olha que bonito. Isso que é legal. E o Cido, pelo visto, já meteu a enxada aqui, né? Ai, Cido. Rapaz, tô sonhando mais que tampa de marmita, gente. Tá o osso. E tá aí, gente. Eu plantei mais ou menos umas... Umas 35, 40 mudas. E até o boné tá pingando. Muito suor. Até as calças molhou. E como eu disse... Se você não tem coragem na vida... Se você não gosta de trabalhar... Não entra não, jovem. Não entra não. Você ajuda de um profissional. Mas... Se você for inteligente... Você faz que nem eu. Você contrata alguém... Pra carpir... Pra limpar... Pra fofar... Porque... Eu tenho oito parafusos na coluna... Eu não aguento. Então eu tenho que terceirizar. Olha o tanto de muda que foi, gente. Olha isso. E agora... Bora regar, né? Bora regar que tem... Muita planta para regar. E aí, gente? Quem não tem cão... Caça como gato, ó. Estamos enchendo aqui a bombona. Gabriel arrumou uma água aqui para nós. Obrigado, irmão. Eu vi a mangueira aqui. Eu falei... Vou pedir uma água aqui é hoje. Senão as plantas vão morrer. Gente... Tem que dar um jeito para tudo. Se não der jeito... Só não dá jeito para a morte. O resto... Mas dá um jeito. E agora sim... Nós vamos... Plantinha por plantinha... Aquela água, né, gente? Não tem jeito. A previsão do tempo não está muito boa, não. Já olhei aqui. Parece que só vai fazer chuva... Daqui uma semana. Não vamos arriscar, não. E agora sim, gente. Está finalizado o serviço. Eu estou suando mais que... Tampa de manita. E agora é... Rezar para o papai do céu... Mandar uma chuva... Para essas mudas novas... Não morrerem, tá? Existe risco? Existe. Qual que é o maior problema... Que a gente vai enfrentar agora? Eu vou explicar para vocês. Essas mudas novas... Elas são pequenas. Certo? E o mato... Ele cresce mais rápido... Do que a muda. Então... Para elas começarem... Eu vou entrar aqui de novo. Vai. Para elas começarem... O processo de enraizamento... Para elas... Pegar de verdade... Vai virar em torno aí... De 45, 60 dias. Então, em 45, 60 dias... As raízes já se espalham... E... A planta... Não corre mais risco... De morte. E o que a gente vai fazer? Hoje é dia 12... 12 de abril... De março, perdão. Mas estou doido, gente. Então, o que vai acontecer? No mês que vem... A gente vai vir aqui... Dar uma carpidinha... Porque... O mato... Se a gente deixar... Ele cobre a planta. Muito rápido. E se cobrir a planta... Vai fazer sombra. Então... Tem que ser feito... No mês de março... No... Final de março... No máximo, gente. Por quê? Vai começar... A época da estiagem. Então, as raízes... Elas já têm que estar... Profundas. Elas têm que estar... Pegas, essas mudas. Então, não adianta... Você querer plantar... Num mês... Que não tem chuva. A não ser que você tenha água... Para regar... Ali... Cada 2, 3 dias... Mais ou menos. Beleza? Logo em breve... Eu irei... Atualizar para vocês. E não se esqueçam... Que está acabando... A ação entre amigos... Do Corsa Wagon... Junto com o Bonsai... De 10 mil reais. Tá? Esse Corsinha... Pode ser seu. Vou dar uma... Lavada nele. Gente, está impecável. O link... Da ação... Está aqui. 1 real e 50, gente. Vocês podem ganhar... Um Bonsai de 10 mil... E o Corsa Wagon... Restaurado. No valor de 42 pila. Imagina só. Corre. E já garante... O seu número. Sem contar que agora... Tem a cota premiada, tá? Achou o número... Da cota premiada... Ganhou automaticamente... Milão... No Pix... Na hora. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Não esquece o like... E bora descansar, né gente? Nossa Senhora... Tô cansado... Mas sabe quando você tá... Satisfeito... É isso. Fui! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto